Aposto que você não percebeu essa curiosidade no filme Head, Crescer é uma Fera. Na apresentação do Fortown, no Sky Dome, onde acontece a luta entre a Meili e a Ming, nós podemos ver o Devil, aquele garoto do início do filme, tirando a foto, mostrando que ele também é fã do Fortown.